Olá, muito boa tarde. Esta é a última edição do dia do CNN Mercado. O dólar subiu e chegou a ser negociado de volta do patamar de R$ 5,00 hoje, mas essa trajetória acabou perdendo um pouco da força e a moeda terminou o dia em alta de 0,32%, R$ 4,98. A preocupação do investidor voltou porque parece diminuir a possibilidade de um corte iminente dos juros nos Estados Unidos. No domingo à noite, a rede CBS exibiu a entrevista com o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, Jeremy Powell, ao programa 60 Minutes. E Powell defendeu que é preciso ser prudente para iniciar a redução dos juros. Também voltou a citar que é necessário ter confiança de que a inflação está em desaceleração e em direção à meta. Hoje, outro dirigente do FED, Neil Kashkari, publicou um artigo em que defende que a economia aquecida pode exigir mais tempo para o início do corte de juros. Na Bolsa, neste momento, o Ibovespa opera em alta. Operou boa parte do dia em queda, mas ganhou um pouco de força agora à tarde e sobe ligeiramente, menos de 0,5% em 127 mil pontos. Entre os destaques na Bolsa, as ações da Arezzo e do Grupo Soma confirmaram a união das duas empresas. As duas empresas confirmaram esta união. Nessa operação, o Grupo Soma vai ser incorporado pela marca calçadista. A nova empresa vai ter 54% das ações com os atuais acionistas da Arezzo e 46% com os controladores da Farm. Na Bolsa, as ações das duas empresas fecharam o dia em queda. E no exterior, outro destaque ficou com a NVIDIA, fabricante de processadores. A ação sobe mais de 4,5% com a decisão do banco Goldman Sachs de elevar as perspectivas para esta ação. A NVIDIA é uma das empresas que mais se valorizou com a recente onda da inteligência artificial. Nos últimos 12 meses, a ação subiu 225% em Nova Iorque. E aqui no Brasil, hoje, o Congresso Nacional abriu os trabalhos do ano. No primeiro discurso, Arthur Lira, presidente da Câmara, deu um recado ao presidente Lula. Diz que o orçamento da União pertence a todos e todas e não apenas ao Poder Executivo. Para Lira, vai errar grosseiramente quem apostar na inércia da Câmara dos Deputados. Lira é peça fundamental para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avance com a pauta econômica no Congresso Nacional. E para terminar, o Japão anunciou uma mudança curiosa da legislação. Em 22 de janeiro, o governo japonês anunciou a alteração de 34 portarias do Ministério da Economia no esforço para criar uma sociedade digital. E essa mudança acaba com a possibilidade de que informações sejam entregues ao governo ou transportadas entre instituições e mídias um tanto quanto obsoletas, como os disquetes que você vê na tela e também os CDs. Entre os temas que o governo japonês ainda poderia ter disquetes, estão as atividades de mineração, água e luz, gás e comércio exterior. Algumas dessas leis eram muito antigas. A mais velha datava de 1952, mas também tinha portaria relativamente nova, como de 2014, e que previa o uso de disquetes e CDs. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Agora é hora do Arena. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.